Dados do Ministério da Economia mostram que de janeiro a outubro deste ano, as exportações de óleo e farelo de soja se aproximaram da marca de 20 milhões de toneladas, um volume considerado recorde para o período. O índice é 28% superior ao que foi embarcado no mesmo período de 2021. Com cenário favorável no mercado internacional, a expectativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é que as exportações dos dois produtos fiquem em torno de 22 milhões e meio de toneladas. Nos dez primeiros meses deste ano, a Índia ocupou o primeiro lugar no ranking de importação do óleo de soja brasileiro. Já em relação ao farelo de soja, a Indonésia foi o principal destino do produto. As notícias que são destaque no agronegócio, você confere no portal sba1.com.